Bora pra análise com spoilers do segundo episódio da série A Casa do Dragão. E esse segundo episódio já veio com novidade, já temos uma abertura. Tanto se falou essa semana da falta da abertura ali, todo mundo sentindo falta e ela veio. Eu achei muito maneiro ali que a gente vê o sangue escorrendo ali e os grandes marcos ali da casa Targaryen sendo ligados por esse sangue. E as gerações também se interligando. Achei muito maneiro essa pegada bem diferente dessa nova abertura. E eu achei legal que ele busca trazer alguns assuntos ali nessa abertura, como a sede pelo poder, a dominação. Todas as grandes guerras que aconteceram com toda a história dos personagens ali, de toda a família Targaryen. E tá tudo ali nessa abertura, então eu achei incrível. É, as linhas vão traçando as relações entre os personagens aqui e também vão nos mostrando ali os descendentes surgindo. Eu achei muito legal, né? Eu achei doido também ali quando a gente vê que tem algumas linhagens de alguns personagens da família Targaryen que tem muitos descendentes, tem aquela explosão de sangue, assim. Então a gente vê várias linhas percorrendo novos caminhos, então isso é muito legal. E reflete também o que a gente espera aqui, que é bastante sangue e fogo, né? Aparece também a antiga Valíria ali, que representa muito pra família Targaryen, a origem ali deles. Que também aparece naquela maquete do quarto do Viserys, né? É, uma abertura que reflete bastante o espírito que a série vai ter, ou pelo menos o espírito que a gente espera que essa série tenha, né? E a música, né? A gente precisa falar da música também, que quando a música começa a tocar ali... Eu achei muito boa a escolha da música, que eu acho que é a música natural aqui pra gente ter nessa abertura E reflete bastante também o que é a origem, né? Porque essa série é originada como um spin-off realmente de Game of Thrones. E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, a gente tem TikTok, tem Instagram, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E quero lembrar vocês também de dar like aqui nesse vídeo e lembrar também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd. E com isso tem acesso a benefícios exclusivos aqui do canal, incluindo um sorteio mensal exclusivo pra membros aqui do canal. E voltando aqui pro episódio, a gente já começa aqui com aquele ataque ali em Stepstones ali, daqueles caranguejos devorando os homens. E aí na cena inicial aqui a gente vê o Corlys Velaryon, né? Cobrando ali o Rei Viserys, que é um rei ali bem cauteloso, beira até a ser um rei covarde, né? Sobre ali o Krakasrahar e as cidades livres ali, os povos livres em volta, né? O Viserys é realmente muito inseguro e dá a sensação que o último que fala com ele consegue convencer. E aí o Corlys, ele fica bem irado, ele vai pra cima do Viserys porque ele realmente quer ser atendido. É, ele quer convencer aqui o Viserys, né? A atacar ali Stepstones e iniciar uma guerra contra as cidades livres. Também ele já quer demais, né? Ele quer assim, para tudo e começa uma guerra por minha causa. E aí a gente vê a Rhaenyra ali falando com o pai dela. Mas papai, tu tem dragões, né? Por que que a gente não usa os dragões, né? E aqui a gente já vê bastante da pegada dela se enfronhando na política ali, se misturando ali com o conselho. Eu acho muito legal já essa cena. Mas o Viserys ali, ele não aceita muito a opinião dela e, xiii, criança, pra fora da sala. Bom, e aí a Rhaenyra sem paciência ali, ela já escolhe o Crystal Cole como parte da guarda real. E a série já corta ali pra Alice, sendo bem íntima ali com o Viserys no quarto dele. E a gente já descobre ali naquela cena que se passaram seis meses desde o primeiro episódio. Então a relação deles tem evoluído bastante. É, o Otto Hightower aqui que não brinca em serviço, né? Ele vê que o plano ali de se aproximar do Viserys ali usando a Alicent tá já dando muito certo, né? A gente já vê que a relação do rei com a Alicent tá muito boa ali. Ela tá ali ajudando a consertar o dragãozinho na maquete. Já tá se aproximando, tá tudo dando certo aqui. E tu vê que ela parece bem preparada pra aquela situação ali pelo pai, ela é bem instruída do que fazer. Mas, assim, a gente vê ela arrancando as peles dos dedos, o que mostra um desconforto, uma ansiedade ali com relação a toda essa situação. É, e aqui a montagem e a edição são muito boas porque a gente já corta aqui pra cena em que tá a Alicent ali conversando com a Rhaenyra. E a gente já pensa, né? Quando a Rhaenyra descobrir que a outra tá tramando isso pelas costas dela, vai dar uma merda. E aí a gente já vê que o tempo já tem tudo pra começar a fechar. E aí não deu outra ali no final do episódio, a gente viu que a Rhaenyra ficou, assim, chateadíssima com essa traição realmente de ficar totalmente por fora dessa relação que tava rolando entre a Alicent e o Viserys. Ou até porque a Rhaenyra, ela já tava confidenciando coisas muito pessoais com a Alicent, né? Ela tava falando sobre o luto da mãe dela. E aí ela descobre que, de repente, a Alicent pode ser a nova madrasta dela, né? Pensa só na trairagem aqui, né? E agora a gente vai pra parte mais perturbadora aqui desse episódio que eu sei que tu no sosseguinho do teu lar assistindo esse episódio também ficou desconfortável com a cena ali da Rhaenyra e do Corlys indo conversar com o Viserys e intimar o Viserys a casar com a filha de 12 anos. É, justamente eles intimaram, né? Eles não tentaram nem negociar com o Viserys. O Viserys nitidamente é um cara mais fraco pra decidir esse tipo de coisa. Ele tá sendo retratado aqui como um bananão, né? Vamos combinar. E a cena ali do Viserys caminhando com aquela criança minúscula do lado foi, assim, uma das coisas mais horrendas que eu já assistia. É, a criança ali ainda falando aquele discurso pronto, nitidamente alguém que foi preparada pelos pais ali pra tentar convencer o Viserys, né? Extremamente desconfortável essa cena. E o Viserys ali, ao conversar com essa menina, conseguiu catar ali que a menina já sabia que não precisaria ter relações com ele até os 14 anos. Então tinha toda uma manipulação do Corlys e da Rhaenys ali pra tentar convencer ele a casar com pressa pra não perder essa vaguinha aí do trono, né? É, e a Rhaenys que tá observando ali, ela vê a Rhaenyra enxergando aquela cena, né? E aí ela já começa a conversar com a Rhaenyra, já começa, como a gente diz, né? A dar letrinha, a provocar um pouco a Rhaenyra, falando um pouco sobre a situação dela aqui naquela nova situação que pode surgir, né? É, a Rhaenyra já meteu assim, se eu sou a rainha que nunca foi, tu também não vai ser e quem vai ser vai ser minha filha. Então assim, ela já tenta provocar ali a Rhaenyra e ao mesmo tempo, acho que trazer um pouco da vivência dela, de que ela realmente nunca conseguiu ser rainha. Então é uma cena bem intensa ali que vale a pena, é uma cena muito boa aqui. Só que a Rhaenyra, ela acaba não se intimidando com essa situação, né? Isso pelo contrário, né? Desperta nela uma vontade de lutar ainda mais por aquela posição que ela tá almejando que é ser herdeira do trono. E a melhor reação aqui desse episódio é do Otto Hightower, na hora que o Viserys conta ali da possibilidade de casar com a filha da Rhaenyra e do Corlys, ele fica assim, engolindo uma raiva quieta, a gente sente que ele tá borbulhando, explodindo por dentro, e ele segura a onda, ele faz uma cara de incrédulo, que todo o plano dele de casar com a Elis estava assim, indo pra beira abaixo, assim. É, e pra deixar tudo mais aflitivo ali, o Viserys tá com a mão ali no meio daquele balde com vermes ali, a mão dele tá sendo devorada por vermes ali, uma cena extremamente tensa. E aqui, mais uma vez, a montagem e a edição capricharam demais aqui, porque a gente tem uma cena com muita simbologia nessa mão dos vermes. É, porque na verdade ali tá todo mundo tentando abocanhar alguma coisa ali do Viserys, né? Justamente é isso que os vermes ali representam, porque eles tão abocanhando um pedaço dele, e ao mesmo tempo adicionam uma camada de tensão numa cena que já é naturalmente tensa ali, então eu acho que tudo fechou, tudo combinou muito bem aqui. E não basta toda essa fofocaiada, essas intrigas de casamento com o Viserys, lá vai o Daemon roubar o ovo de dragão. Ele louco pra chamar atenção aqui, muito birrento o Daemon, e olha só, ele roubou justamente o ovo que tinha sido selecionado pela Rhaenyra em homenagem ao irmão dela que morreu, né? E o Viserys já tava pronto pra deixar o assunto de lado, e a Rhaenyra já tava chateada com aquela situação, e ela faz a pergunta certeira pro Viserys na frente de todo mundo, mas que ovo é esse? Só pra tentar puxar o Viserys pra alguma ação. É, quando ela pergunta ali qual era o ovo, e aí ele fala que era aquele ovo pro Príncipe Balion, aí é que ele esboça uma reação e decide mandar ali uma comitiva pra Pedra do Dragão. E a comitiva não podia ser melhor, a gente tem o Otto Hightower, que ao invés de chegar no passinho lento, fala de boa com o Daemon, tentar resolver na paz, ele chega chutando a porta e xingando, e ele levou demais a sério esse job. É, e quando parece que vai dar uma mó treta ali, e o Daemon tá se dando bem ali naquela negociação, né? A gente acha que ele vai usar o Caraxes ali pra tocar fogo em tudo, de repente a gente sente aquela movimentação nas nuvens e a gente já sente, né? É a Rhaenyra chegando com a dragoa dela, a Cyrax, ali, e achei aquela cena espetacular, né? Que cena épica dela chegando com aquela dragoa amarela. Sério, que coisa linda aquela cena. E assim, ela tem uma estatura bem pequenininha, mas quando a gente vê ela voando naquele dragão, ela fica gigantesca. E é incrível, assim, não tem como a gente não comparar com a Daenerys, por mais que eu tente não fazer a Cylink, as duas elas ficam gigantescas, com poder, com uma força incrível quando elas estão ali com o dragão. Então, assim, nossa, sensacional essa cena. É, e quem não fica gigantesco, fica pequenininho, é o Daemon, né? Que acaba saindo de fininho ali quando ele vê que a coisa vai enfiar pra ele, né? E a gente vê aqui que, na verdade, talvez ele não queira uma treta tão pesada assim, ele queira mais chamar a atenção do Viserys nesse momento. E querendo ou não, o Daemon tava com o Caraxes ali do lado dele, que é um dragão experiente ali, forte. Ai, eu queria uma tretinha de dragão, assim, só um pouquinho, assim, só pra gente ver ali o foguinho saindo, assim, de leve. Agora foi muito legal ver eles conversando ali em alto valeriano, né? Foi muito top essa cena. Inclusive, a Missari entende ali o que tá rolando na conversa da Rhaenyra com o Daemon, e ela sai irada, porque ela sabe que o Daemon tá provocando o Viserys, e se a corda arrebentar, ela é o lado mais fraco. Eu confesso que essa cena aqui com a Missari não foi a minha favorita aqui, a interpretação dela é meio esquisita. Ela tem um sotaque que naturalmente é diferente, mas que eu achei um pouco forçado, e a própria interpretação dela também eu não achei muito legal aqui. E voltando a falar da Rhaenyra, teve uma conversa muito importante aqui entre o Viserys e ela, ele comentando ali que pretende se casar de novo, mas que não pretende trocar ela como herdeira ao trono. Então essa é uma conversa bem importante, inclusive, pra Rhaenyra se colocar como alguém que vai lutar pela posição dela. Então acho que é uma conversa que a gente tem que prestar muita atenção até pro futuro da série. É, só que aí vem o golpe, né? O Viserys anuncia que vai se casar com a Alicent, né? E aí é aquela cena, né? Que a Rhaenyra sai correndo, chocada, né? O Corlys ali tenta enfrentar ali, contestar o Viserys, só que o Viserys aqui, nesse momento, ele se impõe, né? Aí ele diz, não, é isso sim. Agora não dá pra confiar em ninguém ali, viu? O Corlys, no episódio anterior, já tava se ajoelhando ali em juramento pra Rhaenyra, agora já tá lá mancomunando com o Daemon, vou te contar, hein? Não tem ninguém confiável aqui. Agora nessa cena muito bom ali, quando fecha o episódio, a cara do Otto Hightower, assim, fazendo aquela cara ali pro Corlys vencer, né? Tipo, como quem diz, né? Ó, os teus barcos aqui não fazem o que minha filha faz com o Reina. Aquela cara foi muito boa, né? Galera, lembrem de comentar aqui, eu quero saber também a opinião de vocês, o que vocês acharam desse segundo episódio de A Casa do Dragão, o que vocês estão achando da série até o momento, né? E quero lembrar também vocês, agora que a gente tem um novo recurso aqui no canal, que é o botão Valeu, caso vocês queiram apoiar financeiramente o canal, se vocês gostaram, por exemplo, desse vídeo, né? Lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo e... Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho